Música Bom, nós estamos na terça-feira de carnaval, hoje são os dias 16 de fevereiro de 2010 Estamos aqui na praia do Guaibim, dá uma olhada lá, mostra lá pro pessoal A praia do Guaibim, né? Como é que é? Bonito aqui, ó, cheio de coqueiro Aqui na Bahia, no município de Valença, na Bahia Agora, nós vamos dar a praia da vida Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu barão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sei que a gente não me senta Só me ser assim 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 Eu quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de vencer Eu gosto de vencer Eu gosto de ficar com você Meu São Paulo Seu rio já é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta E a gente não se cansa E a gente não se canta E a gente canta Gostou de ter filmado aí? Filmou, claro, gosta de tomar calma? Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Se eu sinto um sonho pra mim Olha lá, Dona Bela Dona Edna, dá um beijo, um abraço pro filho falsinho É isso Pra filha dela, pra filha dela nos Estados Unidos Pra filha dela, pra filha dela nos Estados Unidos Como é que é o nome dela? Pra filha dela, pra filha dela, pra filha do Céu, Rosa, Daniel Fala se eu tô na praia do Guaibim Tô na praia do Guaibim Aqui na Bahia, na Bahia Você morreu, tá bom Você é assim, sim Tô na praia do Guaibim Eu te vejo e penso em você Desde o amanhecer e até o meu dedo Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Bem, que me sotaquei mais com você Meu melhor amigo, meu velho Eu gosto de ficar com você Goste muita coisa E eu gosto de ficar com você Yo gosto de ficar com você Awam Bom, bom Vem, tô A CIDADE NO BRASIL E aí Alinho, tá gostando aí, Alinho? Tá gostando? É um som de chiclete, todo mundo de chiclete, chiclete, chiclete. Alinho, tá gostando? É a lição, vai ligar. Ela pede mais um. Alinho, tá gostando. O que é isso? Alinho, tá gostando? Alinho, tá gostando? Alinho, tá gostando? No, tem uso, tá gostando? No, tem uso, tá gostando? Caso desse, hein? Um canal de amor e risco de axé Curtindo com a chicana Um canal de amor e risco de axé Curtindo com a chicana Um canal de amor e risco de axé Curtindo com a chicana O churrasco é aqui mesmo. E aí, como é que é? Tá gostando? Jogue embora, melhor que possível. Já estamos na Bahia. E aí, como é que tá? Chagou aí? Como é que tá? Espera aí. Então, como é que tá? O pessoal tá dançando aí. Para com você. Salma, Nath. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. Filma aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL